Boa sorte aí pra todos nós E entre lá no Streamcraft que a gente vai dar uma atenção geral lá, tá? Beleza, Lavão, beleza? O Rodrigues que tá aí também na Twitch com a gente Galera do Youtube O link da Streamcraft é esse que tá na descrição do... da... da live, tá? É, bora todo mundo vai jogar de Newtong, né? Links Vamos lá, lembrando da regra, tá, galera? Sempre do FT2, todas, até a Final Winners Não, até a Final Finals, desculpa E... sempre no estágio aleatório Então, João, é porque a gente é mercenário mesmo, cara A Streamcraft dá dinheiro, os outros não dão É só isso Salve, Oliver, beleza, mano? Vamos lá, primeira luta, Coyote contra Fernando Fenor Fernando de... Liu Kang Coyote de Baracão da Massa Baracão, inclusive, mete bom o baraco, é isso aí, hein? Vamos ver o que vai ser, o Coyote já começa bem Encaixando um gol, encaixando o Spring Chop Chop Fernando vai tentar ir pra cima Tentou levantar pulando ali Não deu certo Tentou pular, o Coyote tava ligeiro Pulou Olha ele, é só que beleza Começou muito bem o Coyote Começou um Instagram ali Tentou encaixar um... Grancho não conseguiu, acabou tomando uma Fireball baixa Conseguiu encaixar dois gols com o Chop Chop, muito bem É o Leicape agora, ele viu o Fernando Conseguiu jogar o Coyote no canto Coyote usou as duas barras defensivas ali pra não tomar mais dano Tomou duas voadoras seguidas Olha o Stagger, um belo, não respeitou o Stagger Mandou ali a bandeirinha, não conseguiu por mim Um pá no canto, olha, ele tá ficando pixel mágico Primeiro round do Fernando de Liu Kang Olha o Skate chegando aí Beleza Segundo round Já começou muito bem O Fernando conseguiu tachar o voador Depois colocou um gancho Levantou o Necap, conseguiu mais uma String Colocou um chute do dragão Coyote respeitando o primeiro Deu o gancho na segunda Coyote sem barra nenhuma Coyote jogando muito safe Conseguiu o Coyote acertar uma String Belo, é, 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 belo Anti-Perry aí do pelote Tentou o Fatal Blow, não deu certo Foi punido E a primeira luta é do Fernando Feno Não é Fatal Blow, é o Noia Blow esse aí O Noia Blow Salve Oliver 100 Chegando aí no String Craft Lembrando a galera que tá na Twitch e no YouTube, mano Tuque.g.live Tá aí nos títulos, nas descrições Tá em tudo aí Bora migrar para o String Craft Que depois a gente vai encerrar YouTube e Twitch A gente vai continuar só pelo String Craft É isso aí, Gabriel, muito obrigado pelo follow Daniel, beleza, mano Não esqueçam de entrar no String Craft, hein E dê também a... e sigam lá a página Porque a nossa meta é chegar a 500 ainda hoje É isso aí E o Daniel seguiu a gente lá pelo String Craft Obrigado, mano Segunda luta começando Agora eu tô extintando ali Um zone Zone nessa match aí Um pouco melhor pro Baraka Mas pode ser que... Vamos ver como é que vai ser aí, ó O Fernando já chegou, já jogou o Coyote no canto Conseguiu encaixar um overhead Mais um overhead Mais um overhead Vai mandando Prestão Bola de fogo baixa Belo Top Shop Agora pra sair no fogo da pressão Vamos ver o que vai conseguir Vai manter Vai soltar a defesa Não soltou Foi paciente O Fernando defendeu até o final Tentando encaixar Tem pouco agarrão ali Correte não conseguiu Mas acabou conseguindo encaixar um pouco de dano Agora sim Agarrão Vai jogar o Fernando no canto Vamos ver o que vai acontecer Tentou alguma coisa Acabou dropando Olha só Stagger de frente 4 E agarrão, maluco Isso aqui é habilidade Fatal Blow Dos dois habilitados Olha esse chop chop Vai gastar barra Gastou barra Vai Ih, olha Putz Ó É Fatal Blow Porra nenhuma O round é meu rapaz Foi o que disse que foi Ó Ele ainda tá vivo no game Hum Tentou a magia E foi punido Olha Podia ter encaixado O Crushing Blow ali O Fernando não encaixou Olha só Mais um overhead Sua tensão Agora é um copo É uma etapa Do Conferote Conseguiu Eita Tentou de volta Não Falou de volta Falou do Conferote Habilitado O Fernando vai pra cima Mais um overhead Ih, tentou o Dunch Acabou tomando voadora E é match point Pra Fernando Final round Fight Escapou da dança Mas pegou na alta Bela defesa E agora vai Se não usar as duas barras Vai tomar dano O Conferote já tava ligeiro Nem esperou Vai dar Fatal Blow Em nada Bela Bela Layup Não podia ter punido Ele acabou não conseguindo Olha só Na magia Vamos lá Os dois O Fernando consegue se aproximar Mas não pune Bela defesa Do Coyote Conseguiu sair do overhead Fatal Blow Do Fernando Habilitado Se pegar Vou firmar uma string Agora é Fatal Blow De donde Está voadora A voadora É 2x0 Para Fernando Fui Seip Deve ser Faz Você Tô 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 Tô